Não deixe para o amanhã Pois que entardeceu Passa as horas no relógio A vida é passageira No amanhã nós não sabemos Só quem sabe é Deus Para o casal Alguém dormiu de mal com o outro Não sabem o que está por vir Quando amanhecer Aquele que saiu da igreja e abraçou o mundo Talvez restam alguns minutos para se arrepender O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus Hoje estamos vivendo Amanhã não sabemos Só quem sabe é Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus A vida é curta Tudo passa E o amanhã O amanhã Só pertence a Deus Se for Se for para pedir perdão Então quem peça Não deixe para o amanhã O tempo esgotará O tempo esgotará O amanhã O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã O amanhã pertence a Deus Hoje estamos vivendo Amanhã não sabemos Só quem sabe é Deus O amanhã pertence a 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 Deus A vida é curta, tudo passa e o amanhã só pertence a Deus A vida é curta, tudo passa e o amanhã só pertence a Deus Para aqueles que não tinham mais saída, Ele era a saída dEle Para aqueles que não tinham mais a vida, logo a vida ressurgiria quando encontravam Ele Para aqueles que não conheciam o Evangelho do amor Com a doce voz o Mestre ensinou, cansado e oprimido Ele tanto ajudou Não, nunca fez acepção de um garante Ele via a situação de toda a gente E abria os braços para os ajudar Não, não deixava a multidão partir com fome E aqueles que clamavam o Seu nome, Ele sempre ali parava pra escutar Os machucados eram curados por Ele Os desprezados recebiam o abrigo dEle Necessitados tinham certeza ao dizer que o milagre estava nele Os esquecidos eram lembrados por Ele E os perdidos eram encontrados por Ele E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dEle Não, nunca fez acepção de um carente Ele via a situação de toda a gente E abria os braços para os ajudar Não, não deixava a multidão partir com fome E aqueles que clamavam o Seu nome Ele sempre ali parava pra escutar Os machucados eram curados por Ele Os desprezados recebiam o abrigo dEle Necessitados tinham certeza ao dizer que o milagre estava nele Os esquecidos eram lembrados por Ele E os perdidos eram encontrados por Ele E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dEle E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dEle Nunca houve, nunca verá Nunca existiu, nunca existirá Outro Deus maior Outro Deus maior Criou o sol e criou a lua Ele é um Deus que põe e tira a luta E fez o homem do pó E cada detalhe que a ciência tem Foi projetado um dia por alguém Para estudar E a história estuda o passado A cada época ocorreu um fato Tudo pode explicar E a geografia que estuda o mundo Os homens levam anos para os seus estudos Pra saber das regiões Mas esse Deus dentro de um segundo De canto a canto Ele conhece tudo Sonda os corações Nem todas as matérias que a ciência tem Nem a geografia um resumo tem Nem a matemática não pôs no papel A força desse Deus de onde ela vem Nem todos os segredos da mente humana Nem bomba secreta esse Deus engana Ele sabe os planos que os governos têm A vida de um homem pra ele é alguém Quem dele esconder Ele ainda vê Não adianta Não adianta Esse Deus não erra Não adianta Ele ganha a guerra Por mais que o homem vai no esconderijo Onde ele pensa está escondido Deus vê o que ele deu O que ele faz O que ele fala Não adianta Não adianta Esse Deus é Deus Não adianta O que ele prometeu Quando for o tempo de Deus reagir Vai parar o sol e a lua para ti Quando abre a boca pra falar com a igreja O inimigo calar Nem todas as matérias que a ciência tem Nem a geografia um resumo tem Nem a matemática não pôs no papel A força desse Deus de onde ela vem Nem todos os segredos da mente humana Em bomba secreta esse Deus engana Ele sabe os planos que os governos têm A vida de um homem pra ele é alguém Quem dele esconder Ele ainda vê Não adianta Não adianta Esse Deus não erra Não adianta Ele ganha a guerra Por mais que o homem vai no esconderijo Onde ele pensa está escondido Deus vê o que ele deu O que ele faz O que ele fala Não adianta Esse Deus é Deus Não adianta O que ele prometeu Quando for o tempo de Deus reagir Vai parar o sol e a lua para ti Quando abre a boca pra falar com a igreja O inimigo calar Quando abre a boca pra falar com a igreja O inimigo calar Não adianta Filho, hoje eu vi as suas lágrimas Derramando pelo chão Eu me comovi com o seu choro Reagi meu coração Eu ouvi o que você pedia E antes de falar eu já sabia Hoje eu decidi na sua vida Mudar a situação Filho, o labirinto te laçou E você perdeu o caminho E hoje o desamor E hoje o desamor chegou no peito Desviando o seu destino Eu sou o Deus que sabe tudo Cuido de você todo o segundo Filho, eu te amo Filho, eu te amo Eu te guardo Não vou te deixar sozinho Filho, não chores mais Que desse caso eu vou cuidar Eu irei esse pranto enxugar Eu sou o Deus que salva e cura o coração Filho, não tenha medo No deserto eu estarei E na fornalha o quarto homem eu serei E pela cova fecho a boca do leão Filho, o labirinto te laçou E você perdeu o caminho E hoje o desamor chegou no peito Desviando o seu destino Eu sou o Deus que sabe tudo Cuido de você todo o segundo Filho, eu te amo, eu te guardo Não vou te deixar sozinho Filho, não chores mais Que desse caso eu vou cuidar Eu irei esse pranto enxugar Eu sou o Deus que salva e cura o coração Filho, não tenha medo Filho, não tenha medo No deserto eu estarei E na fornalha o quarto homem eu serei E pela cova fecho a boca do leão E pela cova fecho a boca do leão Filho, eu te amo, eu te amo Filho, eu te amo, eu te amo Nessa terra um dia a vida acaba E daqui nós não levamos nada Chega um dia em que vamos partir O ser humano quer saber da ganância e o rancor Tudo de bom que Cristo ensinou Do coração ele deixou fugir Nessa terra ninguém perdoa mais ninguém Se a gente precisar de alguém O mesmo vira as costas Os casais não valorizam mais o amor Por um detalhe não perdoou O que Deus deu jogaram fora Depois que estiver no caixão Não vai pedir perdão Minutos depois tudo acaba Esta é só decepção Ame enquanto tenha vida Perdoe enquanto respirar Pois quem sabe minutos depois A vida pode acabar A gente sai Pelas ruas da nossa cidade Não sabemos na realidade Se para casa vamos retornar As crianças As crianças Na escola buscando um futuro Minutos depois tornou luto Vida brilhante Alguém veio apagar Está difícil Está difícil O mundo não tem mais amor As lições que Jesus ensinou São poucos que querem lembrar São poucos que querem lembrar O homem exalta Se achando que é bem melhor E na terra ele é o maior Querendo outro irmão humilhar Depois que estiver no caixão Depois que estiver no caixão Não vai pedir perdão Minutos depois tudo acaba Esta é só decepção Ame enquanto tenha vida Perdoe enquanto respirar Perdoe enquanto respirar Pois quem sabe minutos depois A vida pode acabar Pois quem sabe minutos depois A vida pode acabar Partiu meu e a gritando no caminho Partiu meu e a gritando no caminho Era cego Era cego e sonhava ver a luz Ele então ouviu uma multidão passando No meio daquele povo No meio daquele povo No meio daquele povo estava o salvador Jesus Partiu meu e a gritando no meio daquele povo Procurou Lá no meio daquele povo Que sonhava Que sonhava em um dia caminhar Sempre que um anjo Sempre que um anjo nas águas descia Outra pessoa aparecia E ia primeiro na água E ia primeiro na água tocar E ele então ficou ali por muitos anos Até que um dia Cristo então apareceu Perguntou Perguntou aquele homem o que queria E ele disse Eu quero andar E o milagre aconteceu E hoje E hoje alguém chegou aqui Com a vida já perto do fim Esperando o milagre Alguém chegou Alguém chegou desanimado Outros batendo na porta E a porta não se abre Aqui tem uma multidão No meio dessa multidão Tem Jesus o salvador Clame agora ou não me dê Se você gritar por ele Vai ouvir o seu amor Lá no sangue de Bethesda Tinha um homem Que sonhava em um dia caminhar Sempre que um anjo nas águas descia Outra pessoa aparecia E ia primeiro na água tocar E ele então ficou ali por muitos anos Até que um dia Cristo então apareceu Perguntou aquele homem o que queria E ele disse Eu quero andar E o milagre aconteceu E hoje alguém chegou aqui A vida já perto do fim Esperando o milagre Alguém chegou desanimado Outros batendo na porta E a porta não se abre E a porta não se abre Aqui tem uma multidão No meio dessa multidão Tem Jesus o salvador Clame agora o nome dele Se você gritar por ele Vai ouvir o seu clamor Clame agora o nome dele Se você gritar por ele Se você gritar por ele Vai ouvir o seu clamor Vai ouvir o seu clamor Vai ouvir o seu clamor Tudo começou no olhar No simples gesto de amar Foi assim que começou Foi assim que começou Eu te olhando ali naquela igreja No seu rosto eu vi ternura e beleza E o importante eu vi em você A palavra verdadeira Não é ilusão Nosso amor é por Deus abençoado Nele não tem maldição Não é solidão Não é solidão Não é solidão Nosso amor tem a presença de Jesus Pra alegrar o coração Eu e você somos peixe e a água O céu e as estrelas Que jamais separam A noite e a lua O frio e o cobertor Você e eu somos inseparáveis Estou ao seu lado em todos os lugares Não falta entre nós a palavra amor Meu amor É você Sinto o amor Por você Sinto o amor Por você O quanto eu te amo E nesse amor Nunca terá engano Eu quero te amar Enquanto eu viver Eu e você Somos peixe e a água O céu e as estrelas Que jamais separam A noite e a lua O frio e o cobertor Você e eu somos inseparáveis Estou ao seu lado em todos os lugares Não falta entre nós a palavra amor Meu amor Meu amor É você É você Sinto o amor É você Por você Sinto o amor Por você O quanto eu te amo E nesse amor Nunca terá engano Eu quero te amar Enquanto eu viver Deus Salve a nação brasileira E as outras também Deus Salve os rios E os mares Florestas também Deus Salve os continentes Salve a nossa geração Salve pai e mãe Filhos e irmãos Salve a sociedade Que está preste A morrer Deus Salve este filho Que está nas drogas Salve a sua mãe Salve a sua mãe Que de madrugada chora Salve a nossa vida Só o Senhor Pra socorrer Deus Salve o planeta Das terríveis maldições Salve a natureza Salve a natureza Das cruéis destruições Salve os oceanos Salve por favor Deus Salve as cidades Que sofreram A violência Salve as mansões E as pequenas residências Que arrasa Salve nós do fogo Da maldade E da dor Deus Salve este casamento Que queres separar Deus Salve o nosso Pensamento Do mal a pensar Deus Salve os missionários Que morrem Pela palavra Quem está no campo Salve das ciladas Salve o faminto Que precisa De um pão Deus Salve a criança Que na rua pede esmola Salve os pequenos Que no povo Te adoram Salve o soldado Que na guerra Que na guerra foi pro chão Deus Salve o planeta Das terríveis maldições Salve a natureza Das cruéis destruições Salve os oceanos Salve por favor Deus Salve as cidades Que sofreram A violência Salve as mansões E as pequenas residências Se arras Salve nós Salve nós Do fogo Da maldade E da dor Deus Salve o planeta Das terríveis maldições Salve a natureza Das cruéis destruições Salve os oceanos Salve os oceanos Salve por favor Deus Salve as cidades Que sofreram A violência Salve as mansões E as pequenas residências Salve nós Do fogo Da maldade E da dor Da maldade E da dor Da maldade E da dor E da dor E da dor Od Que sofreram ... Eu Zo Você já não suporta mais tamanha dor Palavras que você ouviu, muito te machucou Você lutou o quanto pôde e agora a força acabou Mas pra conversar contigo eu aqui estou Eu trago aqui uma palavra através dessa canção Sair do fundo da alma, de coração pra coração Não desista não, não pare não Vai em frente Alguém está ouvindo a minha voz do outro lado agora Enquanto eu estou cantando eu sei que tem alguém que chora Palavras que cortam a alma e arranca a solidão Por isso eu canto essa canção de coração pra coração Eu trago aqui uma palavra através dessa canção Saindo do fundo da alma, de coração pra coração Não desista não, não pare não Não pare não, vai em frente Alguém está ouvindo a minha voz do outro lado agora Enquanto eu estou cantando eu sei que tem alguém que chora Palavras que cortam a alma e arranca a solidão Por isso eu canto essa canção de coração pra coração Alguém está ouvindo a minha voz do outro lado agora Alguém está ouvindo a minha voz do outro lado agora Enquanto eu estou cantando eu sei que tem alguém que chora Palavras que cortam a alma e arranca a solidão Por isso eu canto essa canção de coração pra coração De coração pra coração Palavras que cortam a alma e arranca a solidão Piridas que marcaram minha alma Decepções que na vida empreendei Nessa estrada aprendi muitas lições Experiências que eu também já passei Eu já chorei, caído à beira do caminho Ninguém teve dó de mim Já precisei e confiei em pessoas Que queriam ver meu fim Mas Deus chegou com um socorro mais que urgente Por isso eu estou aqui Experiências que eu passei me ajudaram Pouco a pouco um degrau subir Eu limpei meu pensamento E o que me fez mal por dentro Eu apaguei Deus curou meu sentimento Outra vez fui revivendo Nova história comecei Vou vivendo a vida em paz O que passou ficou pra trás Jesus me ajuda a esquecer Tentaram me desanimar Mas não parei de lutar Com Deus eu sempre vou vencer Eu limpei meu pensamento Eu limpei meu pensamento E o que me fez mal por dentro Eu apaguei Eu apaguei Deus curou meu sentimento Outra vez Outra vez fui revivendo Outra vez fui revivendo Nova história comecei Vou vivendo a vida em paz Vou vivendo a vida em paz O que passou ficou pra trás Jesus me ajuda a esquecer Jesus me ajuda a esquecer Tentaram me desanimar Mas não parei de lutar Com Deus eu sempre vou vencer Tentaram me desanimar Tentaram me desanimar Tentaram me desanimar Mas não parei de lutar Com Deus eu sempre vou vencer Tentaram me desanimar Nascer nós já nascemos é um milagre A força de andar Deus entregou A vida tem vitórias e tem vales Mas nas horas difíceis Ele te ajudou Tudo que nós temos Ele que deu A família, o carro, a casa e eram das mãos de Deus Tem que agradecer, tem que agradecer Os seus, os seus Se o sol é o bem pra saúde Agradece a Deus Se a água acabar ninguém vive Por isso ela existe E agradece a Deus Não deixe a ingratidão fazer a festa no seu coração Levante suas mãos pro alto e agradece a Deus Agradece a Ele pela porta Que Ele abriu para você Agradece a Ele pela prova Que no mar da vida apareceu Agradece a Deus Agradece a Ele pelo lar Pelo alimento e você comprar Tem que agradecer Tem que agradecer Tem que agradecer Se o sol é o sol Se o sol é o bem pra saúde Agradece a Deus Se a água acabar Se a água acabar ninguém vive Por isso ela existe Agradece a Deus Se a água acabar ninguém vive Não deixe a ingratidão fazer a festa no seu coração Levante a sua coração Levante suas mãos pro alto Levante suas mãos pro alto e agradece a Deus Se o sol é o bem pra saúde Agradece a Deus Se o sol é o bem pra saúde Se a água acabar ninguém vive Por isso ela existe Agradece a Deus Não deixe a ingratidão fazer a festa no seu coração Levante suas mãos pro alto e agradece a Deus Agradece a Ele Agradece a Ele Tudo que nós temos e o que nós temos vem somente dEle Agradece a Ele Agradece a Ele Não seja ingrato tudo que ele der Agradece a Ele Não seja ingrato tudo que ele der Agradece a Ele Amém.